Fala galerinha, belezinha com vocês? ZurkGP na área aqui com mais novidades sobre o game Pokémon GO! Vamos às notícias? Bem, a primeira notícia que eu tenho aí é uma notícia ruim, tá? Porque não foi minha expectativa, tá? Não supriu minha expectativa, tá? Que eu achei que, como eu, como muitas pessoas aí, achou que seria agora, final de fevereiro, né? Junto com os 20 anos de Pokémon, o lançamento de Pokémon GO, tá? Mas não, não vai ser, tá? Então, eu vou falar por que agora na notícia boa. Bom, a notícia boa é a seguinte. Nos dias 14 a 18 de março, né? Vai acontecer uma feira aí de desenvolvedores de games, né? E a Niantic vai estar lá, tá, galera? Vai estar lá mostrando a primeira gameplay aí de Pokémon GO! Nessa gameplay, eles prometem mostrar toda a mecânica do jogo, tudo o que eles vão fazer, tá? Não se sabe ao certo aí se vai, é... Vai se poder usar... Os jornalistas vão poder gravar, vão poder falar sobre o jogo, né? Mas, certamente, se eles falarem, eu vou mostrar aqui no canal, beleza? Então, fiquem ligados aí, mesmo assim, no comercial aí, pra gente dar uma olhada nos 20 anos aí de Pokémon. E no dia 14 a 18, vai haver essa feira aí de desenvolvedores de games, um Niantic que vai mostrar tudo sobre o game, beleza? Pelo menos nós vamos ter uma coisa mais palpável, mais a pensar o que a gente vai fazer, mais como que aí vai ser o jogo, como que vai ser a mecânica do jogo direitinho, beleza? Então, fica assim, galera. Até o próximo vídeo. Fui!